Bem, médica Sabrina Medeiros, profissional de saúde aqui da UBS da Nova Caxias. Como é que é para vocês receberem essa vacina que é uma esperança para vocês também e para a sociedade de modo geral? Na verdade, essa vacina é acima de tudo uma vitória na ciência do SUS para provar que nós temos uma luz dentro desse caminho que tem sido muito difícil. Esse é o primeiro passo para a retomada de uma vida normal, mas acima de tudo, o primeiro passo ainda temos um novo processo até a retomada da normalidade, mas é uma grande vitória. É importante que as pessoas, mesmo que nesse momento seja apenas para os profissionais de saúde, mas mesmo que a vacina chegue para a população de modo geral, é importante que todos continuem cuidando das medidas protetivas, correto? Exatamente. A vacina é um instrumento que, aliado junto com os outros instrumentos que nós já temos, como a distância, o isolamento, manter uma boa agência das mãos, ela é um instrumento a mais de proteção e, consequentemente, a nossa vitória em frente a essa doença. Mas, acima de tudo, temos que manter os cuidados, porque eles são extremamente necessários. Obrigado, gente. Obrigado.